Tive essa ideia de abrir esse espaço porque vocês fazem música, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana Ver vocês cantarem é muito legal, muito bacana demais Abrilhantaram aqui essa noite nossa aqui, eu sei que está todo mundo gostando Tanto é que estourou de audiência hoje o programa Tem gente lá na minha Paraíba assistindo Olha que legal O pessoal da Paraíba assistindo Até o Neymar está vendo ele Até o Neymar está te vendo O Neymar está te vendo e vou falar para você, sabe em que posição? Deitado Não levantou ainda O Neymar é um super craque da seleção brasileira e nós temos que valorizá-lo O pessoal fica brincando aí, mas o Neymar deve estar assistindo deitado porque é hora de dormir e deve estar deitado O Neymar já vai surpreender todo mundo ainda Legal? Vamos chamar a Renatinha de novo Renatinha vem cá um pouquinho, fala um pouquinho de você aqui Vem para cá também querida Vamos conversar um pouco aqui rapidamente e daqui a pouco vai de música de novo Fala um pouquinho da Renatinha, fala um pouquinho de você Bom, para eu, para todo mundo que me conhece, sou a Renatinha, né? E eu podia entrevistar você porque eu conheço nosso trabalho lá, então agora eu tenho que entrevistar você, né? Não, mas eu não tenho história não, eu sou, meu livro é tudo... Bom, eu sou novinha, eu estou há oito anos no pisano milho É, eu vou fazer vinte e sete aninho, né? Eu tenho essa cara de novinha, mas eu sou velho É, não tem vinte e sete anos? Não, parece não, parece não, parece mais, você é brincadeira E o pisano milho, quem comanda é minha mãe, mas eu e o organismo, né? Porque essas duas pessoinhas aqui estão sempre comigo, são os meus parceiros E quero mandar um abraço para a galera do grupo Farra de Elite Alô, Deva, meu patão, Deva Deva é o empresário forte que tinha com a gente A galera do Parado Obrigatória E o grupo do Castelinho, está todo mundo ligado lá, cara Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o programa Estou muito feliz que deu certo essa ideia que eu tive de fazer o esporte Lincado ao pagode Vai vir aqui, grande pagodeiro, o China Pereira, o Ricardo Reis Que vão estar no dia 3, uma noite inteira, uma noite inteira não Um programa inteiro de pagode Vão vir aqui a Vanessa Adjala e o pura molecagem Pagode e sertanejo nesta quinta-feira E o jogador do Corinthians, lá do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista Aí também vai estar aqui o fininho, lateral direito do Corinthians Com o gerente gestor lá de jogadores Me ligou hoje e pediu para vir Se dava para dar um espaço Se era só amador, que ele está achando o programa muito bacana O pessoal do Corinthians estão assistindo lá Então isso é prazeroso Fazer um trabalho que deu certo E sempre digo e sempre vai ser assim Com a sua humildade você vai em lugar que você nunca imagina que você poderia estar Então nunca deixe de sonhar, de buscar Que você vai alcançar Só que quando você alcançar É uma roda gigante a vida da gente Quando você estiver lá em cima da roda gigante Olha para o que está lá embaixo e dê a mão para ele Para que ele suba também Porque senão o homem lá em cima vai pegar a cadeirinha sua Tirar aquele ferrinho da frente e falar Desce dessa roda gigante que acabou para você Então vamos lá, vamos de música Porque o tempo vai passando Nós temos mais 13 minutos para cantar Para dançar, se divertir E levar o show e a musicalidade de vocês Para o Brasil e para o mundo aí Valeu Marcial Tô aqui, vamos lá, vamos de música gente Vamos lá, vai Guarulhos Mais um sucesso do Camuim E aí E aí E aí